Música Nosso bonde tem AK, nosso bonde tem G3 Já que der, nós ir pro camas, é o que mata a nossa O esquim pra nós é A, pra levar a vida a destino F não anda sozinho, tá sempre com batalhão Vou zarrar na bunda dela, o bico do meu oitão Vou zarrar na bunda dela, o bico do meu oitão De glock na cinta, a novinha tá me olhando Fica de quatro, fica de quatro Vai ser até a novinha, 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 vai ser até a novinha Em derras de boca, na cama, na cama, na cama Hoje que babatear, vale a vacidade Já vi não andar sozinho, tá sempre com batalhão Vou sarrar na bunda dela, o rico do meu oitão Vou sarrar na bunda dela, o rico do meu oitão Vou sarrar na bunda dela, o rico do meu oitão Vou sarrar na bunda dela, o rico do meu oitão Ligo aqui na cinta, a novinha tá me olhando Fica de quatro, fica de quatro Vai se atar no oitão